Tu pareces atrevido Solta-me a tampa, solta-me a tampa O forno aquece e afinal não cause nada Solta-me a tampa, solta-me a tampa Se tu não mudas vais mudar de namorada Outro dia convenci-me que algo ia acontecer Apertaste-me com força e deixaste-me a ferver Chamaste-me Julieta e atrapei-te por Romeu Depois deste moneca e em braça fiquei eu Solta-me a tampa, solta-me a tampa O forno aquece e afinal não cause nada Solta-me a tampa, solta-me a tampa Se tu não mudas vais mudar de namorada Eu não sei o que se passa, o que devo eu fazer Não me dás o que eu quero, eu não sei te convencer E o tempo vai passando e este caso não avança Já estou pelos cabelos mas não perco a esperança Solta-me a tampa, solta-me a tampa O forno aquece e afinal não cause nada Solta-me a tampa, solta-me a tampa Se tu não mudas vais mudar de namorada Solta-me a tampa, solta-me a tampa O forno aquece e afinal não cause nada Solta-me a tampa, solta-me a tampa Se tu não mudas vais mudar de namorada Já não lembras o dia em que me casamos O aniversário do nosso casamento Já não lembras o dia em que eu passo o ano Já esqueci-se a alegria desse tempo Já não lembras de voltar a convidar-te Já festejar a luz da vela o nosso amor Já não lembras do jantar no restaurante Onde tu me oferecias uma flor Ai, ai, amor Como tu me daste, ai, ai, amor Como estás agora Já não dizes olá querida Como dizias, dizias outrora Ai, ai, amor Como tu me daste, ai, ai, amor Como estás agora Nem sequer me dás um beijo Nem uma flor Como fazias outrora Já não lembras desses dias tão felizes Que davam mais vida ao nosso amor Hoje nem tão pouco já me visus Para ti eu te ofereço esta flor Já não lembras de dizer anda comigo Pelo jardim passear do braço dado Colher uma rosa e dizes para mim É por ti que estou apaixonado Ai, ai, amor Como tu me daste, ai, ai, amor Como estás agora Já não dizes olá querida Como dizias, dizias outrora Ai, ai, amor Como tu me daste, ai, ai, amor Como estás agora Nem sequer me dás um beijo Nem uma flor Como fazias outrora Ai, 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 amor Como tu me daste, ai, ai, amor Como estás agora Já não dizes olá querida Como dizias, dizias outrora Ai, ai, amor Como tu me daste, ai, ai, amor Como estás agora Nem sequer me daste um beijo Nem uma flor Como fazias outrora É só garganta É só garganta, é só garganta, é só garganta Diga-se tu o que disseres Cá pra mim Cá pra mim Não sabes, não sabes não Quando quero brincadeira É só garganta, é só garganta, é só garganta É só garganta, é só garganta Eu beisei já quem tu és Quando quero pintar a manta Cá pra mim, não sabes não É só garganta, é só garganta, é só garganta Diga-se tu o que disseres Cá pra mim, não sabes não Dar a voltinha às mulheres Eu não vou mais em cantigas Para não ser enganada Eu sou boa rapariga Tu é que não vales nada És um grande balabraço Bate, bate, a bola baixa Não és pé para o meu sapato Nem dás uma para a caixa É só garganta, é só garganta, é só garganta Que eu beisei já quem tu és Quando quero pintar a manta Poges logo a sete pés É só garganta, é só garganta, é só garganta Diga-se tu o que disseres Cá pra mim, não sabes não Dar a voltinha às mulheres É só garganta, é só garganta, é só garganta Eu beisei já quem tu és Quando quero pintar a manta Poges logo a sete pés É só garganta, é só garganta, é só garganta Diga-se tu o que disseres Cá pra mim, não sabes não Dar a voltinha às mulheres É só garganta, é só garganta, é só garganta É só garganta, é só garganta, é só garganta